E aí, ouvintes do programa Feira Livre, pois é, a primeira feira do mês de dezembro, já a gente se encaminhando para o final do ano, né? Estamos agora vivendo o último mês do ano de 2022, estamos aqui na feira e o clima, em se falando em temperatura, o sol está com aquela temperatura razoável, né? As vezes fica encoberto, as vezes ele abre um pouquinho, muitas nuvens assim no horizonte, dá para a gente ver. E aqui na Doutor Permedeiros, a Rua da Feira, como é mais conhecida aqui em Santa Cruz, estamos aqui em frente à Casa de Cultura e começando por aqui, a gente dá uma passada para os ouvintes da Rádio Santa Cruz AM, para você que está acompanhando a gente através das redes sociais também, das imagens, você está vendo aqui, aqui tem 3 reais, 3 pacotes por 5, 3 reais no pacote, 2 é 5, né? Tamarindo, né? E yame, yame sabe não? Aqui tem yame, tem batata, tem a banana bonita ali, aqui ó, também que é o preço dessa banana, aqui, a banana está de quanto, Primo? De quanto a banana? De 4, de 3, de 2, olha o cacho, para você que está acompanhando as imagens da Rádio Santa Cruz AM, olha o cacho de banana, esse não é a banana, dentro de 3, de 4, de 5, aqui vai depender do tamanho da banana que você escolher, aí tem o valor. Cadê? Nauã? Ô, Nauã, já pegou muito frete hoje? Não. Pegou não? 10 reais só. 10 reais? Que hora chegou aqui? 3 horas. 3 horas da manhã? Cara, já chegou a hora 3 horas da manhã aqui, ó, tá vendo? 3 horas para pegar frete? Sim, só porque 10 reais. Mas, nesse horário, 3 horas da manhã, quem é que pega frete com vocês? Os outros. O pessoal vem fazer feira de 3 horas? Não. Ah, os comerciantes, né? Que vem montar as bancas. Ah, entendi. Tá certo. De carne também. De carne, né? Ah, aí quando amanhece o dia que o povo começa a comprar, aí vocês pegam a corrida para quem está levando os produtos para casa, né? Então, valeu. Tá bom. Felicidade, viu? Bom trabalho. 3 horas, né? 4 horas? 4 horas. Acorda cedo para ir fazer a feira, é verdade. Então, vamos aqui dando uma caminhada. Tem feijão. Tem. E aí, Ana? 7, 7, 14. 7, 7, 14 com mais 7, 21. O povo está ganhando dinheiro, eu não ganhei nenhum. Quanto é que está a fava hoje? Fava, 10 reais. Hoje é promoção, qualquer tipo de fava aqui só paga 10. O carioca. 8 reais. Marinha. 6. O branco. 7. 7. O preto. Preto, 7. 7 também. Tem rapadura? Hoje não, hoje estou sem rapadura. Hoje está sem rapadura. Está certo, aqui na banca da Ana do Feijão. E ainda tem o sacolão que já vem pronto, né? Se você quiser o sacolão, já tem o sacolão pronto com os cereais. Quanto é um sacolão desse, Ana? Sacolão é a partir de 100 reais. 100 reais. Já vem completo com tudo. Com açúcar, com feijão, com fubá, com óleo de soja e tudo mais. Vamos aqui dando uma caminhada na Feira Livre. Muita gente com camisa amarela, camisa da seleção brasileira. Está comemorando ainda a classificação no Brasil, apesar da derrota de ontem. A esperança para segunda-feira, né? Aqui tem a acerola. É acerola, meu Deus? Um bocajá. Isso é tomate? Não é não. É cimento de tomate. É quanto o pacotinho? 3, 2 e 5. 3, 2 e 5. Ó, é o quê? Tomate cereja. Tomate cereja. Olha aí o gavião. O gavião está atualizado. Obrigado, viu? De quanto a goiaba? 5 reais. Maracujá? 5 também. Maracujá, goiaba. Ó, aqui tem carne, ó. Quanto é o preço da carne? O bode... É, tudo bom? Bom dia para vocês todos. O bode, o trazeiro está 30, o dianteiro está 28. Porco está 17. Cochão, bisteca. Temos galinha matriz, está de 15. Frango está de 12. Ovo caipira, legítimo, viu? A bandejinha com 30 ovos fica 20 reais. Meia bandeja com 15 ovos fica 10 reais. Beleza. Tem picado? Picado de porco, 15 reais. 15 reais o picado. E a buchada? A buchada está de 60. Olha aí, aqui tem tudo. Você pode botar ninho no imprensado que ele sai. Tem tudo. Valeu. Aqui em frente da Casa de Cultura, Ninos Bar. Agora está vendendo carne também. Então vamos dar a caminhada aqui na feira. Vamos saber aqui o preço das verduras e tal. A goiaba está de quanto? 4,50 o quilo. 4,50. A uva? 10 hoje. 10? E laranja? Opa. Laranja está 5 por 2. 5 por 2. É maçãzinha? 3 por 2. 3 por 2. Certo. Vamos ver aqui. É uma banca só de produtos. Ah, tem feijão. De quanto feijão? Está de 15 reais. 15 reais de bolhada. E na baixa? Na baixa de quanto é? 5 e 15 reais ele de bolhada. Tudo bom? Que tem queijo de coalho. De primeira. De quanto queijo? O queijo? Está de 34 quilos. 34 quilos. E o de manteiga? Manteiga também, 34. 34 também? Ovo caipira. Está 1 real o ovo caipira. 1 real o ovo aqui na banca do Galego da Acerola. Essa figura aí. É? Conhecida. Galego da Acerola. Então vamos... Aqui na verdura. 1 real alface. Olha o bichão. 1 real o alface. É uma banca que só de... Ah, está aqui o menino do... E aí? O que é que temos ainda hoje? Aqui ainda tem couve. Ainda tem cebolinha, capi santa, espinafre e alface. Tudo ao preço de 1 real. 1 real. Tudo é 1 real. E tudo orgânico. Esse pessoal vem lá da Paraíba, né? E o pessoal lá da Universidade Federal da Paraíba, quando quer fazer aqueles... Aqueles trabalhos de campo, aí vai lá para a horta deles. Porque eles não usam produto químico, usa só produto orgânico. E aí? Como vai? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo Carlos Marciel. Foi um prazer ter encontrado na feira. A voz de ouro que eu amo. Como é que está o pessoal do Bom César? Está tudo bem, graças a Deus. Anitta. Está certo, Anitta? Um abração. Tudo de bom. Então, é assim... Ah, a verdura. De quanta verdura, Primo? Verdura é 6 reais do quilo misturado. 6 reais o quilo misturado a verdura. Então, está aí os preços, mais ou menos, dos produtos aqui da nossa feira. Então, o barulho aqui não é... Né? O barulho aqui não é tão... É, ou é dia de feira. Vende mais quem tem o gogó de ouro. É, quem grita mais é quem chama o cliente. É, então é assim o clima da nossa feira livre aqui neste sabadão ensolarado aqui em Santa Cruz. Então, é só mesmo. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.